E aí galera, parada obrigatória pra dormir, porque quando você dirige bastante você não consegue continuar mais. Nós paramos no Motel Six novamente. Esse quarto aqui eu não gostei muito, principalmente com a da cama. Cama parece aquelas camas antigas, o colchão de mola. Então estava bastante estourado. Quando você senta na cama ou deita na cama, aquela mola parece que encosta nas suas costas. E isso machuca bastante. Mas é o que tem, o valor que a gente pagou é barato. Pra quatro pessoas foi um valor de mais ou menos 29 dólares, então não podemos reclamar. Mas vamos conhecer o quarto aqui pra vocês saberem do que eu estou falando. Em relação a espaço, o quarto é bem grande, acorchegado. Então vale a pena pra você que está vindo para os Estados Unidos e quer ficar. Aqui fica três horas em direção ao sul da Califórnia indo ao sentido São Francisco. Então a gente parou aqui porque a gente estava dirigindo bastante. Dirigimos cinco horas ontem. Então são as duas camas que nós temos, como são quatro pessoas. Então pelo valor valeu a pena, mas é o que nós temos, né? Como eu falei, a barriguinha cada vez crescendo, cada vez mais bonitinha. Fazendo aquele círculo de comida gostosa, né? Depois eu volto pra dieta. Mas aqui tem um banheiro. O banheiro eu não gostei muito, primeiro, porque quando você fecha a porta é complicado. E tem essa barreira aqui, então às vezes você não presta atenção de noite e você acaba tropeçando. Chuveiro eu não gostei, a forma de abrir e fechar. Mas é um banheiro simples, como qualquer outro banheiro aqui nos Estados Unidos. Mas galera, a viagem continua, não sai daí, fica aí aproveitando pra curtir e comentar outros vídeos. Isso ajuda bastante. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão fazendo isso, principalmente o José Dourado, a Leodilene, o Ederson, aí do Paraná. Então agradeço muito de coração pelo apoio que vocês estão dando. Isso ajuda bastante. Às vezes vocês acham que não ajudam, mas ajudar um amigo é muito bom. Principalmente ajudar um canal no YouTube que quer crescer. Eu faço isso pra mostrar pra vocês a minha vida aqui nos Estados Unidos e até mesmo pra minha família poder saber como eu estou. Pros amigos que tem desejo de vir morar nos Estados Unidos. Então se você tem desejo de vir morar nos Estados Unidos, dá aquele apoio lá que isso ajuda muito. Eu ajudo você com informações e você me ajuda com o crescimento do meu canal no YouTube. Olha só o que eu tava falando da cama. A cama já tá toda pedaçada. Beleza galera, agora vamos continuar com a nossa viagem para a próxima cidade de São Francisco em Califórnia. Abraço, tchau, tchau.